Aí, beleza? Acabamos. E essa aqui é a nossa nova sala do Matinho. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal de casa, estamos aqui no começo desse vídeo, em cima da fonte aqui pra fazer um grande desafio pra todos vocês, beleza gente? Eu desafio vocês a se inscrever no canal, ativar a sinodificação, mandar o canal pra todos os seus amigos em 3 segundos, beleza? Vamos lá, hein? 1, 2, 3. Conseguiu? Se conseguiu, comenta a hashtag consegui pra mim saber quem são os flashes do YouTube, tá ligado? Porque eu sei que os flashes do YouTube são meus inscritos. E aí, gente? Ai, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Ai, é outro skin. Ai, será que é uma menina maluca? Será? Será que é uma menina maluca, gente? Ai, que tá descendo a minha casa. Só não, só eu. Ah, a Gamarita. Ai, meu Deus, todas essas paraquedas. Enquanto a Gamarita ainda tá ali, eu vou falar pra vocês o que vai acontecer no vídeo. Nesse vídeo, gente, vamos fazer uma construção aqui no parque hoje da Trupe. E ainda tem uma menina estranha na minha casa. Vamos fazer um desafio muito estranho, que vai ser o seguinte. A gente vai fazer uma construção de uma sauna. Isso mesmo, uma sauna. Mas, Vildo, já tem uma sauna no parque hoje da Trupe. Pra quem conhece, sabe que já tem uma aqui. Mas só que o que acontece? Gente, essa sauna aqui, ela tá muito, muito, muito ruim. De verdade, essa sauna. Ela tá ruim demais, essa sauna, Playba. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, essa sauna. Muito, muito, muito feia. Sabe o que tá aparecendo? Uma sala de reunião isso aqui. Tá aparecendo mais uma sala de reunião, de descanso e tudo mais. E sauna vai ser um negócio totalmente diferente. E aí, Gamarita? Ai, apareci. Olha, você não sabe. Eu fui pular de paraquedas. Aí eles tiveram que colocar outra roupa em mim. Ah, tá. Então era você que tava caindo na minha casa? É, eu tava pulando assim, ó. Vai, menina. Vai bater a cabeça aí que você vai ver. O que você vai fazer hoje? Eu vou fazer uma construção. Ah, é? Então se você vai fazer uma construção, precisamos tirar dessa super construção que tem aqui, ó. Ó, eu vou fazer uma construção hiper mega da hora hoje. Mas me fala qual que é, ó. Por favor. Primeiro eu vou fazer o alicerço da construção. Nossa, mas você parece um pedreiro. Ó. Deixa eu quebrar isso aqui que não importa mais. É pra mim adivinhar o que você vai construir? Não, você só vai me ajudar e no final eu vou te contar o que vai ser, beleza? Ah, eu não. Você tá achando que eu tô aqui. A construtora é folgado. Ué. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu vou tirar essa sauna daqui porque ela tá muito lagadona, viu, Vidote? A sauna tá lagadona? Tá. Vou tirar ela daqui. Tá, beleza. Então. Vamos removê-la primeiro pelos pedacitos. Ai, meu Deus. Meu Deus. Tá dando o guimpe. Pronto. Olha só que da hora. Olha só, gamatina, essa construção. Deixa eu ver. Agora você vai ter que me ajudar a fazer o chão dela. Ai, meu Deus. Eu não consigo. Eu não sou o KM, Vidote. Mas você vai ter que me ajudar a fazer o chão. Quebrar tudo? É. Tá, vai. Mas quebrar tudo, camarada. Ô, cuidado. Cuidado que esse chão tá oco. Olha aí. Entra aí, você vê. Não, mas fecha tudo. Cuidado que tá oco o chão. Vai. Porque alguém jogou uma arma aqui, né? Não, não fizeram nada, 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 nada. Vamos lá. Quebrando o chãozinho. Ó. Isso aqui vai ser uma coisa muito da hora. Só que a gente precisa fazer isso aqui rápido, gamatina. Tá, tô fazendo, ó. Ó, vai. Tô destruindo aqui. É porque o chão tá oco. É, é verdade. Tá com problema esse chão aí. Ó, vamos lá. Mas você não vai me falar o que é? Ai, tô curiosa. Ó. É uma coisa que você já viu hoje. Hoje? É. Hoje eu já vi um periquito. Eu já vi uma cadeia que o KM fez ali em cima. Olha lá. Ai, que dor. Falei minha mão. Tá, uma cadeia. Eu vi também a minha casa, a sua casa, um paraquedas, uma lancha, uma corrida de bate-bate e também vi uma sauna. Entendi. Só isso. Beleza. E agora? Agora me ajuda a erguer as paredes, né? Tá. Quantos blocos? Umas quatro, tá bom. Aí, assim tá bom, tá bom. Tá. Beleza? E eu vou fazendo aqui os negócios que vai ser as janelas. Uhul! Vamos lá, então. Ai, pera. Eu fiz errado. Aí, vamos fazer a janelinha. Mas eu tenho janela nesse lugar? Claro, Gamatina. Você tá achando o quê? Que isso aqui é uma brincadeira? Vamos lá, vamos descer, subindo, subindo, subindo. Brincadeira de criança. Correbo! Aí, vamos subindo. Vamos subindo, vamos subindo. Ó, depois que ficar pronto isso aqui, vai ser um negócio bem legal e bem, é... Da hora pra gente vir. Mas pra que ele funciona? Pra limpar os puros? Uh, não. Não? Ah. Você achou que era uma sauna, né? Eu achei. Mas você está errada. Talvez pode ser um centro de estética. Ah, é. Talvez deve ser. Ou talvez deve ser uma cúpula da NASA. É, eu também. É porque você trabalha na NASA agora, né? É, eu tô todo misterioso, você viu? Credo, gente. É, gente. Vamos lá. Uhul, caiu. Pronto. E agora? Agora vamos fazer o telhado, né? Vamos, vamos lá. Telhado, vai ser... Pode colocar aí os blocos. Só fechar só o telhado e vai estar pronto. Tá, enquanto você vai fechando esse telhado todo, Gamatina, eu vou falar pra você e eu vou fazendo aqui outras coisas, tá? Tá, pode fazer. Eu vou fazendo aqui, ó, em volta desse negócio, dessa janela. Aê, pra dar um visual novo. Tá bom, Vidote. Aê. Um visual diferente. Vamos pôr aqui. Bastante coisas. Tô acabando já, hein? Tá acabando tudo? Tô. E eu também já tô quase acabando aqui, ó. Aí agora a gente vai pôr esses negócios. Aê, beleza. Terminei o telhado. Faz uns buracos no chão aí, Gamatina. Nossa, que da hora, mano, que tá isso aqui. Parece um lugar abandonado, véi. É, topper. Me ajuda aí. Você já ia me enganar, né? Me ajuda deixando de lado. Tá, vou te ajudar. Eita. Olha que da hora, mano. Caiu aqui dentro. Coloquei. Aí, beleza. Acabamos. E essa aqui é a nossa nova sauna, Gamatina. Ah, você achou que você ia me enganar, né? Seu bonitinho. Achei nada. Eu te enganei, pode falar. Não, você não me enganou. Porque eu sabia que era uma sauna desde o princípio. Olha só que eu fiz legal, olha aqui. Sabia nada. Fiz uma cachulela. Tá, beleza, Gamatina. Agora eu vou ver se essa sauna aqui é boa. Tá bom. E olha, eu já volto, tá bom? Porque eu vou lá limpar minhas mãos, que eu sujei tudo. Tá, mas tem que pôr uma porta aqui, né? Que porta você pensou em pôr? Não sei, é uma porta de ferro, talvez. Deixa eu pôr aqui. Pera aí. Aqui. Pronto, fechei. Coloca uma porta de ferro. Tá. Portinha, portão. Isso, fica aí. E eu vou ficar aqui, porque agora vai começar a minha sessão de sauna. Vai lá. Pera aí, deixa eu pôr a alavanca, né? É, senão eu vou ficar preso aqui. Vai ficar sozinho. Alavanca aqui. Vai rápido. Tá, e uma aqui fora. Tá, beleza. Tchau. Tchau. Ai, gente. Tô na sauna e já tá começando a me dar um sono, sabe? Um sono. E tá me dando uma tontura. Acho que essa fumaça da sauna não tá me fazendo tão bem, gente. Essa fumaça da sauna aqui tá me fazendo mal demais essa fumaça, gente. E eu acho que eu tô começando a ficar um pouco com tontura e um pouco com falta de ar. Eu acho que eu vou desmaiar. Olha, amigas. Eu trouxe vocês aqui pra ficar aqui na sauna. Olha só. Ela é muito legal. Foi eu e o Vidote que construiu. Ah, é? O Vidote tá aqui? Vai lá fora, a gamatina. Tá bom, eu vou lá, gente. Tchau. Não, o Vidote tá aqui. A gamatina não tá. Ele tá desmaiado. Ele tá desmaiado. Aproveita, vai. Vamos beijar ele. Vai, beijar ele na sauna. Ai, que gostoso. Muito lindo. Beijo, beijo. Vai, a gamatina. O que que é isso? Vocês tão malucas da cabeça, menina? Vidote, acorda. Vidote. Vidote, Vidote, acorda. A gamatina, eu preciso pôr o merda. Eu tô com... Vidote. Oi? Você tá maluco? As meninas estavam te beijando na sauna. Eu fiquei preso dentro dessa sauna e eu desmaiei. Ah, não. Olha lá. Elas te beijaram todo. Você tá todo cheio de marca de beijo. Ai, Vidote. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou ter que acabar. Eu não tenho culpa, gente. Deixa o seu like. Até o próximo vídeo. Falou e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri